Antigo e o Novo Testamento contados em manuscritos, santuários, museus e pedras vivas. Assim é a Terra Santa, um dos lugares mais procurados por peregrinos de todas as partes do mundo. A região é tão visitada que só no primeiro semestre desse ano, o Ministério do Turismo de Israel registrou a entrada de 2 milhões de visitantes nos lugares santos. Um lugar rico em belezas naturais, mares, lagos, montanhas, desertos e, acima de tudo, uma história milenar que atrai uma multidão de povos. Um lugar onde o Antigo e o Novo Testamento se entrelaçam com as histórias contadas através de manuscritos, santuários, museus e as pedras vivas que preservam a memória. Tudo isso é a Terra Santa e, conforme confirmado pelo Ministério do Turismo de Israel, cerca de 2 milhões de pessoas visitaram esses lugares no primeiro semestre de 2018. E o lugar mais visitado é Jerusalém, a cidade santa para as três religiões monoteístas e destino de peregrinações. Para nós a peregrinação por excelência está aqui em Jerusalém. Aqui está o túmulo de Cristo e aqui Ele ressuscita. E também por poder visitar os lugares por onde Ele andou, curou os enfermos e anunciou o reino de Deus. Os dados publicados pelo Ministério do Turismo de Israel não falam da faixa etária dos turistas e peregrinos, mas nos santuários encontramos gente com poucos anos de vida e gente com muitos anos. É a quarta vez. Primeira em 87, segunda em 2000, terceira em 2008 e hoje quarta. Essa vez é uma experiência nova. Cada vez ficamos mais enriquecidas interiormente. Para mim é uma alegria. Apesar da idade já avançada, quase 88. Segunda juventude. Portanto, como estava a dizer, cada vez que venho encontrar algo de novo que me choca no coração e que me faz ainda procurar ser mais fiel à minha vocação cristã, sacerdotal e franciscana. Grupos que demoram algumas horas para chegar à Terra Santa e outros que fazem uma longa viagem até chegar ao continente asiático. A peregrinação à Terra de Israel é uma experiência que remonta às origens do homem bíblico e que se situa na mesma experiência de Abraão. Os peregrinos vieram aqui desde a antiguidade. Continua o famosíssimo diário da peregrina espanhola, Egeria, que veio à Terra Santa no século VI e depois aos diários dos peregrinos medievais e outros testemunhos. Depois eu diria que, especialmente a partir do século XV, mais textos começam a ser escritos. Em seguida, muitos testemunhos que são interessantes para entender como, ao longo dos séculos, essa terra foi procurada como uma terra de peregrinação para as gerações cristãs. Em Jerusalém, a Via Dolorosa é um destino importante para os peregrinos. Muitos participam às sextas-feiras na tradicional Via Sacra, presidida pelos franciscanos. Mas a qualquer momento é possível ouvir orações e canções em muitos idiomas. Também na Basílica do Santo Sepulcro, podem ser celebradas missas em cerca de 20 línguas diferentes. As celebrações com os grupos começam às 5 da manhã. Uma média de 25 a 30 missas por dia, divididas entre o Calvário, o Santo Sepulcro e outras capelas. Se olharmos para os últimos anos, há um crescimento de grupos, um crescimento de peregrinos e também outro fenômeno é o crescimento dos turistas, que não celebram missas, mas passam na Basílica. Cresce também a presença de grupos muçulmanos que, principalmente no período do Ramadã, visitam o Santo Sepulcro. Diversas culturas, diferentes povos que se encontram em uma experiência de fé que certamente marca suas vidas, mas também a vida daqueles que vivem nesta terra. Quando os peregrinos chegam, os cristãos que aqui vivem se sentem conectados com os cristãos que vivem no resto do mundo. Para uma comunidade que é claramente uma minoria, do ponto de vista religioso, isso se torna um incentivo. Vamos falar a verdade, né? Sobram motivos para querer conhecer a Terra Santa, não é mesmo? Obrigado. Obrigado.